Arrancaram tudo, 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 arrancaram tudo, os telhados do centro, olha só cara, loja, acabou com tudo, ó, aí patrão, furacão, furacão, ó a praça da 70, olha isso, como é que tá isso, só o lixo, aí, meu Deus, passou um furacão aqui, olha só cara, olha só, tudo devastado, olha, meu Deus, tá aí pro assunto, tá doido, caraca, o canal, olha só, acabou com tudo, derrubou um monte de coqueiro, caiu tudo, poste, olha aqui, que isso, passou um furacão aqui, vamos pra beira da praia aqui agora, pra ir lá pra, caiu tudo aqui na praia também, meu Deus, olha os pós, tudo caído, acabou, fez uma ruaça aqui, olha só os barcos virados, ó, ó, os barcos tudo virados, ó, acabou com tudo aqui, ó os telhados, nem telha tem mais, ó os barcos, ó, acabou com tudo, aqui, caiu, não tem mais telha, ó, uma pena, aqui, as árvores, olha isso, ó os postes, ó a atenção, meu Deus do céu, só Deus.